Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês alguns truques aí Na verdade eu não vou ensinar, eu vou testar juntinho com vocês algumas técnicas de carimbo de delineado gatinho É isso mesmo Então gente, não sei se vocês já viram, mas eu tenho certeza que sim, se você fica aí funcionando na internet Aquele carimbo que saiu, que pá, carimbou no seu olho, tá feito a ponta do seu gatinho E gente, tá sendo a maior febre na internet, a galera toda testando com outras coisas, com carimbo feito Enfim, várias técnicas diferentes E aí eu tava nas minhas coisas e tal, eu falei, gente, eu vou procurar aqui Eu vou procurar aqui se eu tenho alguma coisa que dê pra servir como carimbo E aí eu fui vasculhando Então hoje o vídeo é pra você que tem aquela dificuldade de fazer a pontinha do gatinho Porque a parte aqui, gente, central do olho, de delinear a pálpebra em si É mais fácil, a gente só tem que ter uma firmeza e tal Só que a pontinha que é o calos, né Então não sai daí, se você já gostou do tipo do vídeo, já deixa o seu like, o seu comentário E também já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Então, um beijo e vamos lá conferir Vou testar três tipos de carimbo aqui Gente, carimbos que você vai ter em casa Bom, o primeiro, gente, é uma tesoura, gente Essa tesourinha pequena, sabe? Que a gente tem, sei lá, pra cortar unha de neném Enfim, essas coisas, tesourinhas pequenas Outra coisa também, gente Eu tentei, sei lá, tava esse paliço no meu guarda-roupa Eu falava, por que não tentar com ele? Vocês vão ver aí se vai dar certo ou não É palito de unha, tá, gente? De unha mesmo Ó, eu já até tinha testado antes, né Porque a pessoa não vai sentar aqui pra, né Não saber o que vai acontecer Então já dei uma testadinha Terceiro utensílio, gente Pinça Opa, aí cai tudo Pinça Bom Então, eu nunca vi também na internet, gente O da tesoura eu vi esses dias E já logo resolvi testar Mas esses dois eu nunca vi na internet Nem sei se o povo já fez E Da pinça tava lá no meu guarda-roupa também E surgiu na minha cabeça Eu tenho um tá, por que não, né? E eu faço com essa pontinha aqui da pinça Mas com a pinça vocês vão ver como que vai sair Enfim, gente, esses três utensílios Eu vou usar aqui com vocês Pra ver se funciona ou não funciona Com o carimbo Vamos lá Eu vou marcar exatamente aqui Onde eu já fiz Onde eu já testei E seguinte, gente Pegue um palito aí mais fininho E que ele tenha a ponta bem fininha, tá? Porque senão não dá certo Eu achei da melhor forma Fazer com o delineador líquido Porque eu testei com o em gel, gente E parece que o tempo de você carimbar no delineador em gel E já vir pro seu olho Parece que já ressecou o... O delineador em gel Tanto no palito Quanto nas outras coisas que eu usei Então, pra mim O delineador líquido é o melhor Porque ele seca Demora mais pra secar Então eu acho que ficou mais fácil Então você tem que ver aí, ó E a gente Pinta Vamos ver se vai dar certo Tô com medo Porque eu já testei Mas, né? Coloca aí E faz mais ou menos Do tamanho que você vai querer No seu olho Esse delineador que eu tô usando, gente É um da Milani, tá? Eu não gosto muito dele, não É até por isso que eu tô usando, entendeu? Porque, né? A gente tem que... Como é teste Não vamos ficar gastando produto Ó, molhei aqui Tem que ser rápido Senão já seca Bem aqui na linha Opa E eu dou aquela arrastadinha Gente, não sei se vocês viram Eu vou voltar aí pra vocês Ó, real oficial Do jeito que carimbou, entendeu? Não sei se vocês viram Mas minha mão Meu make bambiou aqui E eu já pá Então poderia ter ficado melhor, gente E vamos tentar de novo, gente Mesma coisa Eu vou dar uma aceleradinha E venho na parte que tô carimbando Pronto, gente Agora, mesma coisa Deixa eu abaixar mais o meu espelho aqui Pra eu conseguir ver Ó, gente Esse não saiu Vocês viram que da primeira foi, né? Mas vocês viram que funcionou da primeira vez E a sério Eu me surpreendi Porque eu achei que ia dar super errado Mas deu Vou tentar com o próximo, gente Que é a pinça Mas tentem pegar uma pinça Que é assim, ó Que tem um formatinho V Eu vou pintando aqui a lateralzinha Da pinça E vamos lá Ver o que vai sair aqui É Deu meio Faio aqui, gente Falhou Mas é que falhou aqui na parte de baixo Tão vendo, ó Falhou aqui Talvez foi porque eu não pressionei muito bem no meu olho Gente Pra essas coisas eu sou meio desastrada, entendeu? Vou tentar só mais uma vez, gente Porque eu sou insistente, entendeu? Então a gente tenta de novo Olha aí, gente Tudo bem, ok Eu fiz mais pra baixo, né? Mas eu poderia posicionar um pouquinho mais pra cima aqui Mas eu achei que ficou muito bom, gente Olha isso Então vamos pro próximo agora, gente Pra gente ver Avaliar juntas aqui O que a gente achou O próximo agora, gente É o mais inusitado que eu vi na internet Eu falei Gente, eu acho que isso pode Ui Pode mesmo dar certo Que é a tesoura Tesoura Então vamos lá O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa parte Nem vou abrir ela nada Talvez seria melhor abrir Mas eu não vou abrir, não Aquela louca, né? Então eu vou pintar aqui, ó Na metade mais ou menos dela Pra fora Por que que a chance dela dar certo, gente É maior? Porque essa pontinha da tesoura É bem fininha Pintei aqui Vamos lá, gente Posiciona Deixa eu ver Ó, como o delineador é líquido Dá até pra gente dar uma passadinha Assim, ó Que a gente vai preenchendo Ó Gente, olha isso Chocada Ele ficou meio torto Assim, gente Talvez seja pelo formato da tesourinha Que eu expliquei pra vocês Ou porque eu posicionei também Meio erradinho Mas olha, gente Como facilita Vou tentar Mais uma vez Ó Ó Ó, gente Muito melhor, hein Olha isso, gente Socorro Achei Mara Amiga do céu Olha Vou tentar fazer no outro olho também Pra ver se fica parecido, né? Vamos ver Orra, meu Orra, orra Nada Porque ficou um pouco mais pra baixo Gente Pouca coisa Olha Amiga, hein Olha Acabou a dificuldade em gatinho Mas eu vou terminar o delineado aqui Entendeu? Só vou preencher E vou tentar consertar Porque eu fico mais pra baixo Mas deu super certo, ó E aí eu volto pra gente Pra só fazer uma conclusãozinha pra vocês E dar algumas chiquinhas Ok Bom, gente Terminei Ó Só preenchi E confesso que dei uma puxadinha aqui Mais pra baixo Pra dar uma igualada com esse aqui Que eu desci bastante, tá bom? E ó A pontinha eu não mexi Pra vocês verem como ela realmente fica O que eu mais gostei Foi a tesoura, gente Porque Porque o formato dela já é muito Tipo De gatinho, sabe? Muito fininho Então achei muito mais prático Vale super a pena vocês testarem aí Porque às vezes a tesoura que mais funcionou pra mim Pode ser que não funcione tão bem pra você E o palito funcione melhor Entenderam? Então testem aí os três Eu espero de coração que vocês tenham gostado Eu adorei testar junto com vocês E compartilhar mesmo A minha experiência fazendo Ok? Então, gente Por favor Se esse vídeo te ajudou Não se esquece do joinha E compartilha No seu Facebook Com as suas amigas Pra que elas possam ver E aprender a fazer esse danado gatinho Certo? Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso trazer mais Com outras dicas E é isso, meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo